Isso daqui é o mapa da prosperidade. Isso aqui é o mapa da riqueza. Você começa vendendo primeiro para quem tem CAC menor, para ter mais lucro com ticket médio mais alto. Depois você pega uma parte do lucro e investe, em anúncio mesmo, investe, mas você não está perdendo dinheiro, você está tirando parte do lucro. O teu caixa continua lá. Uma parte do lucro vai para o caixa, uma parte do lucro vai para o investimento, para você aumentar a boca de funil. Para você conseguir o quê? Os desconhecidos.